E aí, gente linda do canal? Se você não acompanha esse canal direito, faz um tempo que eu fiz um vídeo respondendo os fãs de maneira grossa, de maneira estúpida, de maneira irônica, tá? O vídeo tá aqui no card, se você quiser assistir, vai lá, tá bem legal, muito maneiro mesmo, mentira, não tá tão legal assim, mas vale a pena assistir. Esse aqui é uma continuação, vocês pediram, hoje eu estou aqui me hidratando, essa água vai ser essencial, porque hoje eu vou dar umas respostas um pouco secas, entendeu, galera? Umas respostas secas, se você tá com água... Não, né? Foi peça essa piada. Nossa, gente, entrou pela parte da respiração. Já pode aproveitar o momento pra deixar o like no vídeo e comentar aqui embaixo, tá? Que se tiver muito like e você me xingar bem feito aqui embaixo, você pode aparecer no próximo vídeo pra eu fazer um micro no barraco com você. O Johnny Stanley falou, ô Gianluca, já ouviu falar em terapia? Deveria experimentar. Johnny, já ouviu falar em plástica? Deveria experimentar, que a tua cara tá um pouco destruída, tá? Vamos reformar isso aí, que Deus não ajudou na criação. Mano, tu parece um amigo meu, o Murilo. Ai, que legal, o Murilo, filho da Letícia, irmão da Paola. Não sei quem é. Próxima pergunta é da Sarah Luft. Meu tio morreu com 102 anos. Nossa, morreu jovem, né? Cedo, tadinho. Era um pequeno embrião, né? É uma perda lastimável. Eu com 102 anos vou estar implorando pra Jesus me levar, que eu já não tô aguentando com 26 ver algumas coisas da Terra. E isso aqui nem é uma pergunta, nem uma ofensa, né? Isso aqui nem é nada, eu não devia nem estar respondendo nesse vídeo. Mas sou uma pessoa de coração bom. O Turubom mandou, eu não te amo, só assiste seus vídeos porque não tenho nada pra fazer. Me ama. O que eu preciso fazer? Você quer dinheiro? Você quer que eu te pague pra você me amar? Eu te pago, cara! É o que você quer? Grana? Eu tenho muita... Mentira, eu não tenho, gente. Eu não tenho nem um real. Inclusive, minha conta tá com 60 centavos. Eu nunca cheguei nesse nível de pobreza. A Letícia falou, só sabe gritar. Não, Letícia, eu sei gritar e eu também sei fazer boneco ventríloco. Você quer ver? Letícia! Você tá estressando, Letícia? Eu também posso cantar, se você quiser. Letícia, tu é chata pra cacete. Vai pra... Mentira, Letícia, você tá certa. Eu realmente só sei gritar. É um grande problema que eu tenho! A próxima pergunta é do Lucas Batissiotto. Você quer cagar? Nossa, Lucas, como você adivinhou? Inclusive, eu vou parar esse vídeo pra dar uma pequena cagada. A Giovana Coutinho falou, eu assisto seus vídeos enquanto cago. Será coincidência? Inclusive, eu tô te respondendo cagando. Pode ser só uma coincidência, mas eu acho que não é. O Mister Gaslaxi falou, Jean, tu tá fedendo. E que tecnologia é essa agora? O YouTube virou 4D e não me avisou. Se eu estirei meu CC daí, talvez você esteja certo, talvez esteja um pouco vencido. Mas a vida é assim. Tem dias que a gente tá cheirando bem, tem dias que a gente tá com um leve cheiro de churume. Acontece. Eu sou filho de Deus! A Lu ATS disse, não gostei, achei ofensivo, era fã. Lu, calma. Não desiste de mim, eu vou te explicar. Eu não falo nada ofensivo aqui. Sabe o que é ofensivo? Mandar alguém pra... Que pariu! Mandar alguém pra casa... Mandar alguém tomar no meio do... Eu sou uma pessoa family friendly, como eu já disse. Eu sou uma pessoa do bem, com energia boa. Manda alguém pra... Que pariu! Eu não faço esse tipo de coisa. Isso são coisas ofensivas, entendeu? São palavras de bascalão que eu não uso nesse canal. Que eu sou uma pessoa de Jesus. Fernanda Novaes falou, me ofende. Nossa, a Fernanda é bem 50 tons de cinza. Vai, cara! Me ofende! Cospe em mim, brother! A Luísa Araújo perguntou, cadê o seu sobrinho? Eu vendi ele por uma espirra e duas coxinhas. Comi muito bem nesse dia, tá? Ele não existe mais, é uma pena. Mas meu estômago está bem forrado. O Halima Ramabikusknexins falou, tu parece a Agatha Moreira versão feia. Você tá falando da Agatha Moreira atriz? A Agatha Moreira. Meu anjo! Mas a versão feia da Agatha Moreira deve ser bonita. Obrigado por esse elogio maravilhoso. Essa mulher é muito gata, tá? Uma versão feia dela ainda bonita. E vamos tentar facilitar aí na hora de escrever o seu nome. Bota Sorral, tá? Não precisa ser Halima Sfnana Klabs, que a gente não sabe falar, tá? Ninguém sabe falar seu nome. Acho que nem tua mãe sabe falar teu nome. Halima Wahab Kucharski. Parece que tá tirando catarro da guela. Odiei. Nasceu com essa cara mesmo? Ou a Seguente deixou cair durante o voo? Eu já vi com essa foto que você é criança. Você é bem novinha. Eu vou te contar um segredo. Não tem cegonha, tá? Isso é a lenda que te contaram. Não existe cegonha. Papai Noel também não existe. Desculpa quebrar seus sonhos. Eu vou te explicar como é que a gente faz bebê. Uma mulher fica pelada, um homem fica pelado. E aí eles... Pergunta pra sua mãe ou pro seu pai, tá? Fala assim... Pai, eu sei que a Seguente é mentira. Me conta a verdade. O Jack Craft Games falou... Você é muito magro. Eu não acredito! Cara, eu nunca tinha notado. Obrigada por ter me informado, meu amor. Um forte beijo pra você. As pessoas acham que eu não tenho espelho, entendeu? Graças a Deus eu tenho. Ok, que o reflexo é péssimo. Mas espelho eu tenho. A Tainá Bueno falou... Giana, posso te contar uma história? Já faz quatro meses que você deixou esse comentário. Já podia ter contado a história três vezes, tá? Com esse tempo de demora aqui. Já podia ter contado a história. Você fez eu perder tempo. Você fez quem tá assistindo esse vídeo perder tempo. Você fez várias pessoas perderem tempo, Tainá. Agora eu quero saber que história é essa. Que história é essa, Tainá? Que história é essa, Tainá? Eu tô me exaltando. A Tainá me deixou... Tainá? Tainá! Gleiser X falou... Eu não entendi absolutamente nada que você quis dizer. Eu ia te suar... O que você ia fazer? Entrar em mim e fazer o suar? Eu não tô entendendo. Mas a natureza já vez isso. Vez é a minha vez ou a sua vez? Ou é fez? Eu vou tentar traduzir o seu comentário. É, a natureza ela me estragou mesmo. Assim como a falta de noção de português, estragou esse seu texto, tá? Tá péssimo. A aula de ortografia, aula de português, de redação... Cadê? Não tá tendo? Eu tô ficando fora de mim. Vou aproveitar e beber minha água aqui pra me acalma. Aproveita e me segue nas redes sociais aqui. Me segue no Instagram e comenta na minha foto, hashtag euvi. Pra saber que você viu esse vídeo, tá? Na minha última foto, hashtag euvi. A Luísa Silva falou... A beleza do Jean é como minha baleia de estimação. Inexistente. Pode parar, tá, Luísa? Que eu tenho beleza sim, dentro da minha alma. Eu não preciso de estética. Eu tenho beleza interior. Eu só queria ser a versão feia da Agatha Moreira. Me deixa ser a versão feia da Agatha. A Angelita Alves falou... Nossa, Jean, que topete cafona. Cafona tá o seu vocabulário, tá? Que cafona ninguém mais usa. É brega, é tosco, é escroto. É assim que a gente usa. É um sabe xingar cafona. Cafona é uma palavra bosta. Vamos xingar direito. Saber xingar as pessoas. Seu cabelo é ridículo. Eu odeio esse cabelo de merda. É assim que xinga os outros, entendeu? Reformule esse xingamento e mande outro. O canal do Ruivo falou... Mano, muita gente fala que eu sou parecido contigo. Primeiro, você é ruivo e eu não. Já não somos parecidos. Eu vou abrir seu canal, suas fotos, pra ver se a gente realmente parece. Você é um esqueleto, uma vareira também, tem piercing no septo. Acabou aí mesmo. Agora quer dizer, qualquer pessoa magrela, qualquer pessoa que parece um louva a Deus, com piercing no septo, é parecido comigo? Não, meu anjo. Pior que tem umas fotos aqui que lembra vagamente. Lembra, mas não parece. Lembra... Lembra no escuro. A Isabela Costa falou... O Jean com esse piercing parece uma vaca. Isabela, eu vou te contar um segredo. Eu sou uma vaca e pastei com vários parentes teus. A vaca aqui e um monte de vaca em volta, tá? Que era tudo parente teu. O Super Games falou... Você é homem ou mulher? Eu não sei. Porque essas categorias eu não conheço. Homem ou mulher? Não sei o que que é isso. Tá? Infelizmente, eu ainda não tive acesso. Vem de outro planeta. Eu conheço homem e mulher. No caso, eu sou homem. O XX Underline Storm e tô com preguiça de ler o resto falou... Viado. Ai, nossa. A criatividade humana vindo novamente. É viado, é bichinho, é baitolo, é boiola. Afeminado, viadinho, viadão, viadaço, viadorra. Cadê a criatividade, entendeu? Inventar um xingamento pra viado diferente. Viado. Xinga melhor na próxima, que eu não consegui ficar afetado nessa, não. Igor Mendes falou... Viado nem é gente. Tem que morrer, isso é desgraça. E vai tomar. Acabou no meio também, o comentário. É isso. Desistiu. Igor, vamos lá. Numa situação hipotética. Se todos os viados se abraçarem e pularem no penhasco, o que vai acontecer? A Terra só vai assistir gente que nem você. Gente que não sabe escrever o português correto, que é burra, né? Que você escreveu tudo errado aqui. E preconceituoso. Então, o mundo vai ter gente burra, feia e preconceituosa? Realmente, eu quero estar fora desse mundo. Porque o mundo com o Igor é o mundo que eu não quero. Beijo, Igor. Melhore. Beijo não, que eu não mando beijo pra gente burra e preconceituosa. Tchau, Igor. Vai pro inferno. G.H. Oliveira comentou. Seus vídeos é tão engraçado que eu até esqueço que você é feio. Obrigado, G.H. Eu não sei se eu agradeço esse comentário ou se eu fico triste, né? Que você tentou dar uma humilhada aqui no meu aspecto. Mas tudo bem, tá? Porque quando eu nasci, minha mãe falou assim. Enfermeira, esse não é meu filho. Tá deformado. E na verdade, era eu mesma. Foi o que você disse, né? Pelo menos temos humor aqui. Legal. Legal, G.H. Obrigado. Clara Andrade falou. Jean do céu, seu pai é feio, viu? Tânia, você merece melhor. Agora xingaram meu pai também. Agora meu pai entrou no bonde aqui. Ô pai, tão te chamando de feio. Esculachou meu pai, pelo menos botou a mãe pra cima. Tânia, você merece melhor. Isso, Tânia, divórcio. As pessoas querem seu divórcio. Ih, separação. O Rodrigo Vivaldini perguntou. Jean, por que você é feio? Culpa do meu pai. A outra pergunta aí, ó. Falando que meu pai é feio, culpa dele. Entendeu? Eu nasci dele e da minha mãe, ele estragou. Ele que estragou isso aqui. E olha só, Rodrigo, tu é novinho ainda, hein? O mundo pode girar pra tu, tu pode crescer feio. Nessa foto aqui tá até ok, tá? Não vou falar que tu é feio, não vou mentir. Tu tá ok. Não é bonita, né? A criança bonita. A criança normal. Mas pode ser que você fique melhor com o tempo. Ou pior, vai que você fica o demônio aí. Depois vai falar. Ah, zoei o Jean. E agora sou pior que ele. O mundo gira. O Rafael falou. Jean, eu te adoro tanto que vou botar meu... Na sua boca até tu morrer sufocado. Rafael, eu acho que eu prefiro que você não me adore tanto, tá? Pode me adorar menos. Porque aí você não precisa chegar nesse nível de querer me sufocar com o seu órgão genital, tá? Que eu tô bem. Eu tô de boa, eu tô feliz. Não quero morrer engasgado, entalado com isso. O Gabriel, com a Mura, falou. Achei você muito forçado. Hashtag minha opinião. E sabe o que eu quero, Gabriel? Eu quero que você vá à merda. Hashtag minha opinião, tá? Vai pra merda. Vai pro quinto dos infernos. Sabe o que eu achei? Eu achei que vocês pegaram leve. Me xinga mais pesado aqui embaixo pra gente fazer a próxima parte. Vocês seguiram o fluxo do negócio. Tudo bem que tinha uns haters aqui infiltrados que realmente vieram me xingar. Espero que vocês tenham entendido que o vídeo é uma ironia, tá? Porque tem gente que comentou lá falando que eu fui grosso. Gente, é brincadeira. Alguns não são brincadeira não, porque pra haters a gente responde com estupidez mesmo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. E ó, me esculaste aqui embaixo. Eu tô esperando, hein? Beijo! Tchau! Tchau! Vem cá, me abraça. Tá tudo bem pra gente, né? Tá tudo bem. Tchau!